Bom dia, boa tarde, boa noite, ou mesmo uma ótima madrugada, amigos e amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza que sim, comigo tudo ótimo, graças ao bom Deus. Meus amigos, minhas amigas do canal Sertão Gerais, o vídeo de hoje vamos estar mostrando aqui um pouquinho da januária aqui no norte das Minas Gerais, Brasil, e um pouquinho do Rio São Francisco, Velho Chico, aqui na região norte de Minas Gerais, cujo nível, como vocês vão perceber, está bem baixo, como é próprio dessa época do ano. Mas esse vídeo, moçada, antes de tudo, é para agradecer a todos vocês, inscritos, visitantes, todos aqueles que nos deram a honra de estar conosco nesses últimos seis anos anos de existência do canal Sertão Gerais. E eu quero que todos vocês se sintam agradecidos, se sintam abraçados nesse dia de hoje, com todo o carinho do mundo, porque se não fosse o carinho de vocês, a força ou o apoio de vocês, o canal já não existiria mais há muito tempo, como tem acontecido com outros canais aqui pelo YouTube e outras demais plataformas, não é isso? Mas os comentários de vocês aqui e ali me deixam realmente com vontade de continuar, de continuar a mostrar o nosso sertão brasileiro, com a sua cultura, as suas paisagens, a nossa gente, enfim, tudo que a gente possa encontrar aqui pelos nossos sertões. E a cidade de Januário, a minha cidade, a base do canal Sertão Gerais, não podia ficar de fora disso. Agradeço a muita gente aqui, notadamente uma pessoa aqui que sempre que me encontro com elas, aliás, uma pessoa não, duas pessoas me deixam lá em cima, que é Dona Lauritinha Rocha e Dona Osita. Dona Osita, daqui a pouco eu vou passar bem na porta da casa dela, está planejada aqui. Eu quero que vocês, todos aqui do canal, se sintam abraçados e agradecidos pelo apoio na figura dessas duas pessoas maravilhosas, Dona Lauritinha e Dona Osita, aqui na Januário. Tem muita gente, por exemplo, eu não poderia deixar de falar aqui no seu Euler Iglesias e senhor Roberto Vitarelli, lá de Viçosa, que invariavelmente estão comentando todos os nossos vídeos e há anos a viu. Eu gostaria de deixar um grande abraço para esses dois amigos, a quem ainda não tive o prazer e a honra realmente de conhecer pessoalmente. mas são pessoas que têm um carinho danado pelos sertões gerais e eu quero que eles e todos vocês saibam que o carinho é recíproco, tá bom? Passamos ali pela Praça Getúlio Vargas, aqui agora a pracinha restaurada Patrocínio Mota e vamos em direção ali à beira do Corgo, à beira do Rio. Aliás, já chegamos, só que tem a ilha aqui com esse matarelo aqui na frente, tá bom? Ali a chalana do Chicãozinho já voltou a funcionar, para quem não está sabendo, tá bom? Vamos entrar aqui nesta rua, esqueci o nome dela aqui agora, eu tenho dificuldade de lembrar o nome dessa rua, meu Deus do céu, que tem, né? Além de um cavalo ali comendo a graminha, tem o calçamento, o primeiro calçamento que houve aqui na nossa cidade, tá bom? Então é isso que todos vocês, amigos e amigas do canal, inscritos, né? Visitantes, sejam abraçados e recebam todo o meu agradecimento pela companhia de vocês durante esses seis anos. E se Deus quiser, nós ainda vamos caminhar mais uma meia dúzia de ano aqui pra frente na beira do Corgo, vamos lá? Só dizer pra vocês que a mocinha já tá pronta, né? Nós estamos aqui dentro dela, obviamente, embora esteja fazendo a narração em casa, no mesmo dia, são imagens do dia 23 de agosto de 2023, tá bom? É, no dia 22, que era o aniversário realmente, eu tive uns probleminhas, não pude fazer nenhum vídeo. Mas aqui está hoje, e ali tá a casa da Dona Osita, gente, ela mora aqui nessa pracinha linda de morrer aqui. Um grande abraço, Dona Osita. Um dia eu vou apresentar vocês, Dona Osita e Dona Lauritinha aqui nesse canal. Vocês vão ver. Combinado, minhas amigas, um abração a todos vocês. E vamos chegando aqui na beira do rio e vamos descer até o barranco do rio ali com a mocinha. Vamos lá? E se você gostar do vídeo, por favor, não saia daqui, não é? Sem deixar o seu joinha, o seu like aí, o seu gostei. Isso ajuda demais, moçada. Faz o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo e ela o oferece, né? Ela o mostra pra outras pessoas. Se gostar do nosso trabalho e ainda não for inscrito, por favor, vai lá, se inscreva. Clica nesse botãozinho vermelho aí embaixo e inscreva-se. Não paga nada, mas nos ajuda demais a continuar com o canal. Quem sabe por seis anos ou mais, né? E as nossas expedições estão vindo aí. Já estamos engatilhando outra agora com a mocinha já com seus pequenos probleminhas mecânicos ali resolvidos. A gente, qualquer hora dessa, estamos trazendo mais uma expedição pra vocês. E se quiserem nos ajudar aí nessas caminhadas, é só fazer uso do pix que está aí na tela com qualquer quartil, moçada. Desde já agradeço imensamente. Vamos chegando aqui na beira do Corgo. Aqui na região norte de Minas começou o calorão de todo ano, moçada. Os ares caribenhos, como diz minha tia Deise, é um negócio meio sério. Olha aí, mesmo na beira do rio, como é que está tudo quase que seco. Mas se dela nas regiões mais afastadas. E aqui nós estamos chegando na beira do rio São Francisco, que como vocês podem perceber, bastante baixo, embora nem tanto como eu esperaria, porque eu já disse aqui no canal algumas vezes, que Três Marias está liberando água, em função de que ela não pode alcançar a época da chuva, lá para outubro, mais ou menos, com o nível da barragem cheia. Então, está havendo, oficialmente, isso já foi informado, um controle entre Três Marias e Sobradinho para que o rio baixe, as represas baixem, o rio continue em um nível mediano, não é isso? Não seque tanto e que não haja problema quando dá chegada das chuvas do final do ano. E aqui nós descemos da mocinha e vamos mostrar para vocês aqui, fazendo algumas panorâmicas e alguns pontos diferentes, de como anda o velho Chico. Eu sei que, para quem gosta do rio, imagens, simples imagens como essas, realmente não tem valor, né? Não dá para valorar, porque realmente o nosso rio tem o seu encanto próprio. E ali está a mocinha, daqui uns dias vai cair para dentro do sertão, vai sair da beira do cor, e vamos adiante, moçada. De um outro ponto, imagens aqui do velho Chico, obviamente, com o baixar do nível até a, como se diz ali, a boia de captação de água para a cidade da Copasa, teve que ser mudado o seu lugar, né? Aliás, realmente ela é feita para isso também. E mais umas imagens aqui da beira do rio São Francisco, no norte das Minas Gerais, Brasil. Tchau! 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 aqui o rio quase todo ano, esse ano passado e no começo desse subiu, né, que passou por cima desse barranco. Aí a gente tem uma ideia da quantidade de água que corre por aqui na época das cheias. E como eu mencionei antes ali, ó, o barco de alumínio com rabeta, o pessoal aqui tá inovando. Esse local aqui, pessoal, bem em frente à cidade de Januário, é um local com muita sombra, o pessoal gosta de vir aqui, ficar aqui nesse local que eu estou mais ali adiante, debaixo daquela mangueira e ficar apreciando o movimento do rio ou mesmo só curtindo esse microclima fantástico, gostoso. bem fresquinho que tem aqui na beira do rio. Dê uma olhada! Há alguns anos, né, os pescadores aqui perceberam essa antiga boia de navegação aqui do rio São Francisco descendo o rio. Eles a retiraram da água, colocaram aqui no barranco e aqui está até hoje. Acho que tem no mínimo uns três anos, de dois a três anos. Posso estar enganado, mas acho que é por aí. Isso aqui também é uma relíquia, isso é um objeto histórico, moçada. A antiga navegação do rio São Francisco, que já foi bastante ativa com seus vapores e lanchas, etc. E aqui nós vamos terminando com mais essa visão aqui do velho rio, na beira aqui do seu barranco. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês e fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais aí, moçada. Valeu! Tchau!